Pessoal, 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 segundo tempo, segundo tempo, pessoal, segundo tempo que começou às 5 horas da tarde, marca no reloginho, 5 horas, 0 para o Serandir de Amarelo, 0 para o Brasil de Vermelho, só a vitória interessa o time de Vermelho, galera, só a vitória interessa o time de Vermelho, o time de Amarelo é o time de Serandir que tá jogando aqui pelo empate, ok? Goleirão Rian, é, Rian, é filho da nossa amiga lá, é Eloá, é a Leoá, ele falou. Olha lá, seis, opa! Você tá me acendendo? Eu tenho caído. Ixi, mandou o Polar aqui pra aquele lugar, ixi. Ela foi lá, buscou mais, pra querem vender, olha lá. Eita porra! O pessoal do jogo foi embora. Olha aí, ela! Tem que me acesse, vai pagar pra tomar pra alegria. Eu falei pra mim, você não pode dar a sua cabeça, vai tomar pra cá, vai continuar pra você fazer ele. Nem viu, nem viu. Não vai saber nem do que que... Vai sentir sorte? Menininha de uns sete anos e oito anos, vendendo doce, mas a vovó dela. É isso aí, galera. Pra você ver como é que é as coisas, né? É isso aí, a voz tá ensinando. Para, Silvio! Para, Silvio! Para o gol! Dá o voz! Dá o gol! É gol! É gol! Passe do Rian! Cinto foi lá, deixou a zaga no chão, chutou pro baixo. E o goleirão, Antônio Ali, nem viu onde ela passou, galera. É! Agora, mexeu no pra cá, galera. Mexeu no pra cá o Serandi. Ficou ainda mais confortável ainda. Agora com 1x0 ainda. Aos oito minutos, ou nove minutos do jogo, é 1x0 para o Serandi, que joga com empate. Não, aí eu falando do Rasha. Aí o Rasha começou a discutir com o outro, aí começou a... Quem é o artilheiro do time de vocês, hein? Quantos gols? Jogando com o mesmo, assim, tudo. Quarto gol é o artilheiro do time do Serandi, Silton. É de Goiatuba, galera. É... É... Pode ir, lógico. Não vi se emocionando na radiação. Hã? Não vi se é vibrante. Você não viu? É que eu não tava ouvindo, não. Eu segurava, deixa ver, seu barrilho. É, queria dar uma pancada. É, cara. Vamos mandar pro Cláudio depois da gravação? Só entrar no YouTube. Você tem que entrar lá. Não fica no YouTube. Você não tem o cartãozinho, não? Vou te passar, lindão. Fala que eu te dou o cartãozinho. 1 a 0 para o Serandi, galera. Não, Sabor, vai não, Sabor. E agora o Barro Brasil tem que fazer dois gols, galera. Pra vencer o jogo. Pra... Passar. Sabor! Você não merece. Eu não mereço esses, não. Brincar pra ficar sofrido. E vai lá. Passarinho brigou com o Guinaldo. Ixi! É, o Guinaldo! É, ali o Guinaldo ali. Isso, garoto! O Guinaldo ali não tem esse negócio, não. Ali é ferreiro, ali é pedreiro, galera. Ali é padeira, ali é cimento no chão ali e gruda. Né, Paraíba? E a vantagem do Guinaldo é essa. Eu admiro ver o cidade, viu? Quem tirou foi o... Pede, Guinaldo, tá sozinho. Vai passar de novo, vai passar de novo. Isso, isso. 1x0, galera. 1x0 pro Serandir. Aí, lá. Foi nada, foi nada, não foi nada. Bora, bora, vamos jogar, pô. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. E agora tá lá, beleza. Levanta o empate agora. Três passos, faz. Três passos, faz. Tem que fazer mais um, pra mim. Almei, sozinho. Atenção. Passarinho, darinho, bigudo, pra frente. Tocou certinho, não dominou a bola. Vai começar tudo de novo pra Brasília, que tá perdendo o jogo. Tá desde o começo, assim, pra Brasília, vai lá e sofreu o gol, galera. Chutou de longe e defendeu o Rinhão com dois toques. E não vai lá. Ó, ó, ó. Ó, no. Passarinho, passarinho pra Klebinho. Vem um, vem um, vem um. 1x0 pro time de amarelo. Amarelo tá vencendo o jogo. Tá classificando. Renato Bracador. Tocou errado. Chegou o Pelézinho. Vai tocar pra quem? Não esqueci de perguntar o número 6, o pancada lá. E cabeceou. Nossa, como errou o gol o Max agora. Ele e o Rian. Cabeceou pra fora. Sozinho. Não tinha vida que é com midos ainda. Então é assim. É, não. Esse aqui é o último jogo nosso da classificação. É nosso jogo da classificação. Entendeu? Da primeira. Aí depois tem o jogo, amanhã. Tem o 2 amanhã. Amanhã tem Barcelona e Vila Copa. Quem ganhar? E o líder de saúde e Mineral. É. Tudo amanhã. Tudo amanhã. É isso aí mesmo. Aí depois dessa fase que já aquecendo. É, ó. É rapidinho. Dia 10, dia 15, dia 20, acaba no jogo. Bora o sabão, bora o sabão. Chega o sabão. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma, calma o sabão. Sabão, volta, sabão, volta. Volta o sabão marcar. O sabonete, que é o sabão número 25. Quem tá caído lá? Quem tá caído? Quem tá caído? Quem tá caído? A dois, a dois, a dois, a dois. Silto. Silto tá caído, que o Júnior vai lá. Vamos ver a torcida aqui, galera. Porque tá aqui, de boa. Tá o Diego e ele, mas esposa dele. Serginho, você viu lá? O forró lá, eu tava lá. Você não viu lá, não? Ah, não, faz de bobo, não. É, é, lá mesmo. Você não viu lá a fita, não? Mas você não viu lá depois, não? Você nem entra no canal, né, Rogério? Você não entra, você não sabe, você não viu, não. Entra e você vê lá. Viu, Rogério? Ele não entra no YouTube, ele não entra no canal. Canalzinho. É, não tem tempo, não. Tem mais um aqui, ó. Tá sozinho ali. Olha as costas lá, sabão. Olha as costas, sabão. Ele bem passadinho. Aforço! Esse cara ele ia chutar direto. Tá aqui o Amarildo, Zagamela. Quais minutos? Deixa eu ver quantos minutos que vai entrar. Quem vai sair? Quinze minutos de jogo. Se o dominou, passou, tá impedido. Não pegou na bola, então continua. Pode pegar mais também. Vai lá, vai lá. Ih, o Guilherme não caiu. Isso, Diva. Isso, Diva. Não, não. Chuta não. Você chuta pra lá e levava. Zilmar. Interessa só a vitória para o Barra Brasília, que tá perdendo o jogo de 1x0, galera. Quinze minutos de jogo do segundo tempo. Gol marcado do meu amigo Silton, artilheiro do time do Sarandi. E vai entrar agora Sonegão. Sonegão. Marius. Marius. Sonegão. Ô, Sabão. As costas. Joga. Música. Legenda Adriana Zanotto 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 Renato Brocador Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto